Eu perco o chão, eu não acho as palavras Eu perco a cruz, eu amo começar Eu perco a hora, eu chego no fim Eu deixo a porta aberta, eu não moro mais em mim Eu perco as chaves de casa, eu perco o freio Estou em milhares de cargos, eu estou ao meio Onde será que você está agora? Eu perco as chaves de casa, eu perco o freio Estou em milhares de cargos, eu estou ao meio Onde será que você está agora? Eu perco o chão, eu não acho as palavras Eu ando tão triste, eu ando pela sala Eu perco a hora, eu chego no fim Eu deixo a porta aberta, eu não moro mais em mim Eu perco as chaves de casa, eu perco o freio Estou em milhares de cargos, eu estou ao meio Onde será que você está agora? Eu perco as chaves de casa, eu perco o freio Estou em milhares de cargos, eu estou ao meio Onde será que você está agora? Eu perco as chaves de casa, eu estou ao meio Obrigado.